É um Natanzinho Meu coração é vida louca Ele só quer saber de mim Não para que tenha uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo daqui Virou o neném Dizendo assim Diria eu que tu fosse Essas meninas de hoje Que faz a mão na noite e depois passa Diria eu que você Ou se só mais um rolê Mas tô amando você Mulher da porra Diria eu que tu fosse Essas meninas de hoje Que faz a mão na noite e depois passa Diria eu que você Ou se só mais um rolê Mas tô amando você Meu amor Mulher da porra É um Natanzinho Meu coração é vida louca Ele só quer saber de que eu vou lá Não para que tenha uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo daqui E o vagabundo daqui Virou o neném Dizendo assim Diria eu que tu fosse Que faz a mão na noite e depois passa Queria eu que você Queria eu que você Ou se só mais um rolê Mas tô amando você Tô amando amor Queria eu que tu fosse Essas meninas de hoje Que faz a mão na noite e depois passa Queria eu que você Ou se só mais um rolê Mas eu tô amando você Ô mulher da porra É um Natanzinho É um Natanzinho É um Natanzinho Vai com o seu amor